Fala, meu aluno! Tudo beleza com você? Professor Telmo na área, corrigindo a prova de física do Enem Reaplicação PPL, hein, galera? Então, o Enem 2020, galera, teve umas questõezinhas boas, tá? Essa aqui envolve pressão. Vem comigo, então? Vamos resolver ela? Vamos lá, então. Um caminhão de massa de 5 toneladas, carregado com uma carga de 3 toneladas, tem eixos articulados que permitem fazer o uso de 4 a 12 pneus aos pares. Simultaneamente, o número de pneus em contato com o solo é determinado a fim de que a pressão exercida por cada pneu contra o solo não supere o dobro da pressão atmosfera. A área de contato entre cada pneu e o asfalto equivale à área de um retângulo de lado 20 centímetros e 30 centímetros. Considere a aceleração da gravidade local igual a 10 metros por segundo ao quadrado e a pressão atmosfera de 10 elevado a 5ª pascal. A menor ou menor número de pneus em contato com o solo que o caminhão deverá usar é... Bom, ele quer saber o número de pneus. Então, vamos lá, gente. Primeiramente, vamos lá, vamos calcular a pressão. O conceito de pressão é a força, certo? Sobre a área. A força aqui é a força peso. A força de atração gravitacional, que é pegar o produto da massa vezes G, certo? E ele disse aqui, gente, que essa... Depois de a gente calcular essa pressão, essa pressão dividida pelo número de pneus tem que ser menor que o dobro da pressão atmosfera. 2 vezes 10⁵. A pressão atmosférica que ele pediu para a gente usar é 10⁵. Mas ele fala o seguinte, que o dobro... Isso aqui, essa pressão tem que ser menor que o dobro da pressão atmosfera. Então, está aqui armado tudo o que ele botou. Agora, vamos lá, vamos para o cálculo. Vamos ver a área. Vamos calcular a pressão e depois vamos substituir aqui, certo? Então, vamos lá. A área, gente, está aqui. É 20 vezes 30 centímetros, certo? Vamos transformar em metro. 20, para transformar em metro, eu multiplico por 10⁻², ok? 30, transformando em metro, 30 centímetros, vou multiplicar por 10⁻². Fazendo esse produto aqui, nós temos 600 vezes 10⁻²⁻². Já vou andar a vírgula, certo? Então, a gente tem aqui, 6 vezes 10⁻²². Achamos a área. A área do pneu com contato com o Sol. Feito. Agora, vamos pegar as toneladas. Tenho 5 toneladas mais 3 toneladas. Total, 8 toneladas, que dá 8.000 quilos. Vezes 10, que é a aceleração da gravidade. Aqui, a gente está calculando a força peso. Então, aqui é a massa, que é o total de toneladas, 8.000, vezes G, que é igual a 10, certo? Bom, multiplico isso daqui. Nós temos aqui 80.000 N. Embaixo, 6 vezes 10⁻²². Fazendo essa divisão em notação científica, para facilitar a nossa vida, né? 8 dividido por 6 vai dar 1,3. Esse 10⁻² passa para cima, ok? E está dividindo, vai passar para cima e vai ficar positivo. Então, a gente vai ter aqui, 1,3 vezes 10⁶ª. Essa aqui é a pressão todinha do caminhão. Bom, agora a gente sabe a pressão. Vamos ver que número que a gente divide essa pressão, para a gente obter a quantidade de pneu, certo? Então, eu tenho aqui, 1,3 vezes 10⁶. É a pressão total. Eu tenho que dividir por um número que seja menor que o dobro da pressão atmosfera. Então, passa-se N para o outro lado, certo? N vezes 2 vezes 10⁵. É maior que 1,3 vezes 10⁶. Passa para lá, dividindo 2 vezes 10⁵, certo? E aí, quando você for fazer essa operação, você deixa 10⁵ em cima, 10⁵ embaixo, para cortar, né? E 13 dividido por 2, a gente vai achar 6,5. Então, o número de pneus, gente, tem que ser maior que 6,5. Dentro das alternativas aqui, qual que tem? 8, né? Então, a resposta aqui é a letra C. Beleza, galera? Olha que questãozinha bacana, né? Inteligentíssima. Gostei dessa questãozinha aqui. Bom, eu espero também que você tenha gostado. Faça aí o seu comentário, se você entendeu, se você não entendeu. Participe do canal. Se você gostou, dê um like, compartilhe esse vídeo. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima!